Há pouco mais de três semanas nós mostramos aqui a história de uma família que vende pão ali na Clodoaldo Garcia para quem sabe realizar um sonho. Eles estão correndo atrás para realizar um sonho, de ter a casa própria, de sair do aluguel. Nós mostramos a história deles aqui, fui lá, comprei um pão bom demais e depois disso muita gente acabou se mobilizando também para ajudar essa família. E é por isso que a gente volta agora ao vivo com a minha querida Daya Oliveira, que ela está lá junto com essa família, porque ao que tudo indica, eles receberam aí uma bela de uma contribuição, né minha querida Daya? Bom dia. Olá Rúdi, bom dia, bom dia a todos na audiência do TVC Agora. É isso mesmo, eu estou com a família, estou aqui com o Rodrigo, estou com a Daniele, junto com a filhinha Emanuele. Estamos aqui na residência do senhor Emanuele Pimenta, eles receberam uma doação de uma ONG, o senhor Emanuele vai falar em nome desta ONG, tá? Já, já. E a família, como você bem lembrou, está na luta da conquista da casa própria. Eles vendem pão há cerca de sete meses, né? Com esta crise, os dois foram dispensados do emprego que eles tinham anteriormente, então eles foram correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Estão correndo contra o tempo para conquistar a casa própria e todos os dias a Daniela acorda de madrugada para fazer esses pães. E agora, Rúdi, eles recebem uma contribuição, eu vou chamar aqui o senhor Emanuele Pimenta para falar para nós um pouquinho. O senhor Emanuele Pimenta está fazendo em nome desta ONG, Natureza e Gente, correto? Em nome desta ONG está fazendo uma doação de um pré-moldado e de uma máquina de chinelo. Vou pedir para ele explicar e, claro, vou conversar também com o casal para saber, né, como vai ser daqui para frente. Bom dia, seu Pimenta. Então, essa doação é com o objetivo exclusivo de ajudar ao casal. Com certeza, Dari. E essa não é, não quero que seja exclusividade, porque não quero que seja só eu que se sensibilize com esse casal e que outras pessoas possam também estar fazendo alguma doação, porque a gente é uma ONG recém-iniciada, uma ONG ligada à natureza e também a gente. E nós temos pouca capacidade para estar fazendo doações mais consistentes, mas eu acho que a soma, a somatória de várias outras pessoas que podem estar agregando a essa ideia, principalmente no caso do casal aqui, que a partir do momento em que ele conseguir fazer uma rifa dessa máquina que a gente está doando, que é uma máquina de fazer chinelos, e que ele possa estar fazendo aí, talvez, uma corrente para conseguir um pouco mais de dinheiro, para conseguir dar uma entrada num terreninho, porque nem o terreno eles ainda não têm. Mas hoje não é difícil comprar um terreno na cidade, dando uma entrada pequena e pagando a prestação. E logo que eles fizerem isso, a ONG também vai disponibilizar para eles um kit pré-fabricado de placas, para que eles construam três cômodos, dois cômodos e um banheiro. O pré-moldado é mais ou menos como esse, como o nosso cinegrafista está mostrando aqui. Exatamente como esse. É um projeto nosso pré-fabricado de placas de concreto, que a gente denominou como iglu. E esse iglu, ele já é parede, laje e cobertura. Então, facilita bastante para a pessoa já entrar dentro da casa. Depois, ela pode ir melhorando aos poucos, até mesmo no futuro, se achar necessário, colocar um telhado. Seu Pimenta, muito obrigada, viu, pelas informações. E também, por falar em nome desta ONG, Ação do Bem, é sempre muito bom a gente ajudar as pessoas. Rodrigo, bom dia. Sempre bom a gente receber ajuda. Já sabe o que vai fazer agora com a máquina de chinelo? Então, que nem ele falou aqui para nós, para a gente estar fazendo uma rifa online ou colocando alguma ajuda ali, para a gente poder conseguir dar entrada nesse terreno. E, conforme ele falou que essa rifa vai ser feita, vai beneficiar outra pessoa que vai pegar essa máquina para agregar na renda deles também, poder ajudar. Porque a gente também tem que ajudar o próximo, né? A gente recebe as bênçãos e a gente tem que saber compartilhar as bênçãos também. A venda dos pães está dando certo. A venda dos pães, graças a Deus, está indo bem. Graças a Deus. Aos poucos a gente vai melhorando, vamos tentando, não pode desanimar, né? E tem que aprender também agora a mexer aqui, né, Rodrigo? É, provavelmente, né? Porque, como disse, a gente vai fazer essa rifa online aí, essa coisa aí, mas, assim, vai ficar para a pessoa que vai receber. Que, no caso, ainda nós pretendemos continuar com o pão. Porque a prioridade é a gente comprar o terreno e começar a construir. Grato pela ajuda, Rodrigo. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus e ao Sr. Pimenta também, que está nos ajudando aí. E espero que vocês aí possam também, né, trabalhar junto com a gente aí, aumentar a criantela e nos ajudar aí, no que for necessário aí, que a gente vai ser muito grato a vocês, assim como nós agradecemos a ele também, tá? Rodrigo, a gente deseja boa sorte. A Daniela, Ruth, estava me falando, né, que agora que os filhos, eles têm quatro filhos, e agora, com o retorno das aulas presenciais, neste sistema híbrido, ela está acordando ainda mais cedo. Daniela, é isso mesmo. Você acorda mais cedo, justamente, na busca deste sonho de vocês. É, para a gente poder, assim, sair na demanda, né, para a gente conseguir chegar a um ponto no horário, né? Então, assim, é, assim, tem muito, assim, que agradecer, né, pelo termo, assim, cedido essa ajuda para a gente, porque eu sei que, sim, que é o nosso grande sonho, né, construir a nossa casa. Vou até sempre só agradecer mesmo, ele, a ONG, que está ajudando a gente. Agora, a corrida é mais rápida ainda, né, porque vocês já têm um pré-moldado garantido pela ONG, como disse o senhor Pimenta, então, satisfatório, com certeza. Com certeza. Estou muito feliz mesmo, muito, assim, como agradecer, assim. Estou muito, muito emocionada mesmo, porque eu sei, assim, que é uma conquista que a gente está esperando já faz tempo, já, né? É assim. Bom, a gente deseja sucesso, repito, né, mais uma vez a vocês, a toda a família. Rude, então, está aí. Pessoas também que estiverem em casa, sentirem no coração o desejo de ajudar, né? Não fiquem tímidos em fazer, tá? A família está aqui, todos os dias eles vendem pães ali na Colo do Aldo Garcia, próximo ao ginásio municipal aqui de Três Lagoas. Então, está aí o recado, né, uma ação do bem. Sempre bom a gente entrar ao vivo para dar este tipo de notícia. E a gente sabe que isso forma uma corrente aqui na nossa cidade para ajudar a quem tanto precisa e está batalhando pelo sonho. Volto com você aí no estúdio, Rude. Gente, quando falamos aqui em ajudar, o povo Três Lagoense é espetacular. Exemplos não faltam de bons cidadãos, de bons moradores, de pessoas boas, né? De bons Três Lagoenses que sempre se propõem, que sempre se solidarizam com as histórias que a gente mostra aqui no TVC agora. Então, dai, minha querida, só para a gente recapitular. Tá, a família ganhou uma máquina de fabricar chinelos, mas qual que foi a sugestão aí do seu pimento que fez essa doação? Vamos, então, fazer uma rifa dessa máquina. Então, desde já, a ajuda é o seguinte, não precisa ir lá, né, com a família, se você não tem muita grana para ajudar, vamos fazer uma rifa, então, dessa máquina. Ela está assim, gente, porque ela está parada há algum tempo, mas ela está boa, está nova, quase nunca foi usada, está desmontada, obviamente, porque ela está guardada, mas ela funciona e está filé, está top. Então, nós vamos fazer uma rifa dessa máquina. Você, em casa, que acompanha a gente, para ajudar, compra um numerozinho, compra dois, três. Agora, o seguinte, o seu pimenta, né, que é quem está fazendo a doação dessa máquina, que sugeriu fazer, então, a rifa, o que ele vai fazer? Ele vai doar os materiais para que a família possa construir, pelo menos, só confirma para mim, Dai, ver se eu entendi bem. Ele vai fazer a doação dos materiais para que essa família possa construir, pelo menos, três cômodos da casa nesse formato aqui, glu, que é mais rápido, mais barato. Eu estava conversando com ele nos bastidores aqui, pouco antes de a gente começar o programa, diz que em um final de semana, levanta três cômodos rapidinho, porque já é pré-moldado, é super rápido. Então, só confirma, tem a máquina de chinelos, aí tem para fazer a rifa, e aí tem os materiais para a família conseguir compor aí, fabricar três, estão assistindo a gente, olha lá, olha que legal, para três cômodos da casa, pelo menos. E aí, o Sr. Pimenta também vai dar um auxílio na venda dos números da rifa, como que vai funcionar? Isso, Rúdi, isso mesmo, vai ajudar, né, para vender o número dessas rifas. E o Sr. Pimenta estava conversando comigo anteriormente que essas rifas também têm o objetivo de ajudar ali o lar dos idosos. Sr. Pimenta, eu vou pedir até para o senhor explicar melhor como vai funcionar essa rifa agora. Olha, isso é uma ideia, tá? Eu acho até que o Rúdi, o grupo, têm até ideias melhores do que essa rifa, a história. Podemos fazer uma vaquinha virtual, estar fazendo o sorteio dessa máquina ao vivo na TVC, até já aproveitar para agradecer tanto o Rúdi como ao grupo, porque é uma iniciativa belíssima, e eu estou vendo eles fazendo isso sempre, até mesmo no caso daquela menina que a casa pegou fogo, lá na, como, esqueci o nome dela agora, o nosso grupo também já pôde estar ajudando ela também. Isso tudo partindo de uma iniciativa do grupo. Então, eu acho que é muito importante eles continuarem com isso, principalmente agora nessa época de pandemia, que está muito difícil as coisas, né? Então, como fazer e como a gente fazer com que essa máquina traga um resultado mais positivo, acho que vamos pensar todos juntos que a gente vai chegar numa conclusão de o que é melhor a gente estar fazendo, mas eu acho que seria uma boa a gente fazer uma vaquinha virtual e estar sorteando essa máquina ao vivo na TVC, até mesmo para sensibilizar outras pessoas, né? Bom, Rúdi, está aí, dada a sugestão, e como nós temos as pessoas que participam constantemente, através da nossa live nas páginas do Facebook, né? Nada mais justo que quem tiver alguma ideia também, comente, para poder ajudar a família, ajudar o casal, porque toda ajuda, como eu disse e repito, é bem-vinda. É o seguinte, deixa eu, mostra o seu pimenta aí para a gente, porque o que nós combinamos, o que a gente tem acordado aqui, ó. Mostra o seu pimenta, mostra o seu pimenta. O seu pimenta, ele falou para mim o seguinte, vamos lá. Que tinha, ia ter a rifa. Sim, pode não, Rúdi. E aí, com essa, calma aí, calma aí, calma aí, só um pouquinho. Oi? E aí nós temos a rifa agora da máquina, e aí tem esse negócio do iglu, né? Esse material do iglu, que vai ser fornecido para a família, para, vamos lá, os três cômodos. E, gente, ó, a rifa vai ser feita para o seguinte, para a família poder dar entrada num terreno, tá? Porque, infelizmente, eles ainda não têm o terreno. Então, aí o seu pimenta vai ser o seguinte, ele vai doar o material para a construção ali de, pelo menos, três cômodos da casa, já para eles poderem, assim que tiver o terreninho, já poder, quem sabe, entrar. O Rodrigo, né, ele é pedreiro, ele trabalha muito bem, por sinal, ele vai pegar um camarada dele lá para, no final de semana, erguer esses três cômodos. E, dessa rifa, o seu pimenta, ele já se comprometeu com a gente de que, pelo menos, uma parte desses números, ele vai estar adquirindo. Seu pimenta, como que vai funcionar, então, a aquisição desses números? Era um, pelo menos, eu não estou me recordando agora, o número exato de números que o senhor já vai, ou seja, ele vai doar a máquina e já vai adquirir parte desses números para fazer uma outra doação também. É um giro de solidariedade, né? É, Rude, na verdade, assim, eu me prontifico, então, vaquinha virtual ou rifa, eu me prontifico com mil reais e esses números referentes a esse sorteio, eles vão ser doados para o lar dos vôos, o lar dos idosos Eurípides Barçanufo. Então, se alguém ganhar, tudo bem. Se o lar ganhar, essa máquina vai para o lar dos vôos para fazer chinelo para o resto da vida, para os nossos vôzinhos lá. Olha que demais, minha gente. Olha que demais, minha gente. Vocês estão entendendo? Olha que bacana essa atitude, seu pimenta. Parabéns, que Deus abençoe e conserve isso. Uma bela atitude, então, seja a vaquinha virtual ou seja a rifa, o seu pimenta já está se comprometendo, então, além da máquina, com mais mil reais, gente. Mil reais, vocês têm noção? Olha que bacana isso. Olha, seu pimenta, que Deus abençoe. Um forte abraço para o senhor. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela atitude. Eu tenho certeza que essa doação vai fazer uma diferença imensa na vida dessa família e, logicamente, que Deus consiga lidar em dobro, em triplo, em quadruplicar essa doação que o senhor está fazendo para essa família, viu? Que Deus abençoe demais. Obrigado, Rúdi. E espero também que outras pessoas se sensibilizem para a gente somar, para estar fazendo esse sonho deles tornar a realidade o mais rápido possível, porque é muito sofrimento. É de madrugada, é todo dia, e passar todo o aperto que estão passando. Acho que quanto antes a gente conseguir fazer todo esse trabalho de mobilizar outras pessoas, mobilizar a cidade no sentido de a gente estar fazendo logo isso acontecer. Conto com vocês, parabéns, fica com Deus também. Amém. Estamos juntos, estamos juntos, hoje e sempre. Está aí, meu povo. Obrigado pela DAE. Parabéns. Mostra a família para a gente, então, para a gente poder fechar esse bloco, mostrando essa família linda que está trabalhando, correndo atrás, acordando cedo. Pode mostrar. Ela pede para o Max mostrar. O Rodrigo, a Daniele, a bebezinha também que está no colo. Então, parabéns, atitude aí do seu Pimenta. Vamos lá, vamos tentar mostrar aí a família. Isso aí, essa casa que nós estamos mostrando, o Max mostrou muito bem a parte de cima agora, é o Iglu, que é o projeto do seu Pimenta, que vai beneficiar também essa família. É um projeto pré-moldado, rápido de ser construído e que vai, então, ser dorado pelo seu Pimenta, pelo menos três cômodos. Olha só que legal. A máquina, a construção já de três cômodos nesse formato de Iglu, que é pré-moldado, ou seja, mais rápido e mais barato também. E mais mil reais, seja na vaquinha virtual ou na compra, então, desses números da rifa. Parabéns, que Deus abençoe, que mais pessoas se sensibilizem, assim como o seu Pimenta se sensibilizou e também possam ajudar essa família. E com essa imagem, mostra a família para mim, por favor. Mostra a família, esquece a máquina agora, porque essa aí é da rifa. Mostra a família, porque é com a imagem da Daniele e do Rodrigo, que a gente vai para o intervalo e volta já, já. Não sai daí não, meu povo.